O que que tu acha dessa camisolinha que eu comprei? Tá um show de bola Não, e ó, fala sério, fala sério, ó Eu não tô assim mais magra, tu achando que eu tô mais magra? Não, né? Tá Tenho certeza que tu tá puxando esse ar Pra dentro, tá? Tá puxando Tá bom, peraí Não, ó, veja só Não, ó, eu me olho assim, parece que eu tô mais magra Aí depois eu vejo que não, tô mais gorda Eu não sei o que que eu faço pra emagrecer Se eu só não comei Mas tu acha essa camisolinha que tá bonitinha? Ainda nem paguei Tu tem que me deu o dia pra me pagar? Tá 65 reais Por que que tu gosta de preto? Roupa preta Ah, porque pra mim esconder minha gordura Esconder isso, ó Oi, ó Ó o tanto de banho que tá aqui atrás Porra Tu tá vendo? Se ele escureceu a imagem Olha, ó, o tanto de banho As banhas estão aqui atrás, tá vendo? Tô Eu preciso tirar essa banha e fazer uma cirurgia pra tirar essa banha aqui, ó Vai lá no Zé da Carroça Trabalha mais ele 24 horas Melhor do que ir pra academia Carregando saco Se eu ficasse assim, ó Perde os pesos, tudo que tu tem Ó, seu povo, se eu ficasse assim, ó Sem respirar Tu tem que tirar foto minha na hora que eu tiver assim, ó Sem respirar Pra as pessoas pensarem que eu tô magra É É desse jeito Tu tira foto quando eu respiro É pra tu tirar quando eu não tô respirando Olha, ó Onde tu é? Eu tinha que segurar aqui a banha, ó Isso mesmo Olha aí Aí eu tenho que segurar assim É só carregar saco Igual estivador Mas que Essa coisa vai abaixar meio que eu faço Essa coisa vai abaixar e sobe Mas que alavancada boa da poxa Não posso falar palavrão Tá bem graudona aqui pertinho de mim Ô bichona Chega dança, hein A bichona chega dança E a banha, a banha, a banha, a banha É a bichona Essa banha aqui me incomoda Vai já o empresário grande aí Que vai pagar uma cirurgia pra ti Não é isso, é uma rar, banha Que leve o empresário Que leve ela Que a bichona Ô bichona Essa aí Deixa eu acabar E ela na academia hoje Não aguja isso aí não